Deus é o reino, poder e a glória, amém, aleluia, dizer amém A imagem de Cristo, criados nós somos, louvores e damos a Cristo Jesus Deus é o reino, poder e a glória, amém, aleluia, dizer amém A imagem de Cristo, criados nós somos, louvores e damos a Cristo Jesus Glória a essa Pai que nos comprou com sua glória, amém, aleluia, dizer amém Glória ao nosso rei Só Ele vai mudar meu coração E se eu abrir a porta e entrar Vai me fazer feliz O meu, sou meu, Jesus Pelo Jesus Muda seu coração E na mente Os gigantes presos ao mundo Não sabendo como agir E quando eles trouxeram Os anjos reunidos Levam todos os nossos anseios A Cristo Senhor Oh, oh, oh средo osses Coatteis É, oh, ohicia Pois a Taylor Pos turns some Rosalá Os anjos 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 As suas coitam, possam, amam, podem, ajudam, amam. Posso enfrentar o que vou, Deus tem que lutar com mim, seus planos não podem ser buscados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou, meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de protestas, Deus que não é homem pra mentir. Eu sempre me procurei, eu cuidei de você, na vida existe um sono em mim. Meu Deus, meus lados vão mudar e eu farei o que preciso quando atender. Amém. 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 Se der a dor do coração, venha a confessar, seu Senhor Jesus, seu Senhor, que lhe limpará de todo mal. Eu me ver, ouça o seu chamar, não deixe de escutar, Deus clama por você. Se Ele quer se entregar, não resista mais, Ele que esperou estar, e recebe agora outra chance pra recomeçar. Se entregue pra Jesus, escute seu chamar. Se der a dor do coração, venha ao encontro do Senhor, e se é salvação, Cristo merece seu amor. Ouça o seu chamar, não deixe de escutar, Deus clama por você. Se quer se entregar, não resista mais, Ele que esperou estar, e recebe agora outra chance pra recomeçar. Se entregue pra Jesus, escute seu chamar. 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 Se entregue pra Jesus, escute seu chamar.